Sou Renato Govai, editor da revista Fórum, blogueiro, mídia livrista. As mídias públicas são fundamentais para que a democracia possa ser exercida de forma plena. Numa sociedade da informação é impossível você construir canais de contato entre o público, entre as pessoas, entre os cidadãos, se você só tiver exclusivamente mídia privada e que trate a informação como mercadoria. Então, as mídias públicas estabelecem essa relação no outro patamar.